Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha... E hoje, pessoal, nós estamos vindo com Ice Scream 2. Só que, pessoal, eu não sei porquê a cara do palhaço, ele cisma em não aparecer aqui. Não sei porquê, mas no decorrer do vídeo tudo dá certo. Pessoal, no último vídeo, que foi no Ice Scream 1, eu fiz diferente, né? Eu joguei no modo fantasma até saber onde é que estavam as coisas e depois eu gravei no modo normal. Só que dessa vez, eu vou botar aqui qualidade baixa, apesar de que eu acho que não faz diferença não, vou deixar no alto. Dessa vez, eu não joguei de maneira nenhuma. Minha filha ainda jogou no modo fantasma, né, minha filha? É, porque eu não sei jogar, acho que isso que é no modo normal, aí é difícil pra mim. Então, ela já tem mais ou menos uma noção de onde ficam as coisas. Como esse o 2 também, ele já é um pouco antigo, eu tenho uma noção de algumas coisas, assim, que tem pra fazer, mas eu mesma nunca joguei. Então, eu vou jogar aqui junto com vocês. Bora! É. Dezembro de 1982. Ah, aquele gordinho ali, não é o que a gente salvou? Não? Ah, lá! Então, Ice Scream 2. Um dia, um dia eu já tentei escrever, ó. Mamãe! Oi. Dentro do computador. Pessoal, eu tô... Ah, agora apareceu, ó. Bom, pessoal, acho que agora vai. Ah, ali, ó. Eu só não tô conseguindo andar. Eu acho que eu só vou conseguir andar depois que eu interagir com a janela. Ah, já... Agora é uma garota. Oi, Jade. E aí, somos nós. Mas com deles de secreto. O irmão dela, eu acho que é o gordinho do Lu. Gente, na cara de pau, a menina tava falando com a gente, o sorveteiro vai lá e, tipo, e congela a menina no meio da conversa. Ele não tem nem medo de ser pego, né? É isso mesmo, pessoal. Eu não tava conseguindo mexer direcional, porque eu tinha que falar na janela primeiro. Agora eu consigo, ó. Mamãe! Agora ele não deixa mais, ó. Você pode escrever ali. Escrever o quê? Escreve alguma coisa. Silla Games. Escreve o sorvete, tá bom. O nome do canal. Mas aparece alguma coisa aqui? Não, né? Não, eu acho que é só isso mesmo. Não. Enfim, tá dando problema ou é porque ainda tá em construção o jogo, né? Porque, olha aqui, ó. O Jay, que somos nós, ó. Estamos desenhando o sorveteiro. Isso é que é estranho, né? Mamãe! Oi! É aqui, por que você subiu em cima do negócio? Liz precisa da sua ajuda. Pega o cobertor. Oi! Pega! Mamãe, o cobertor também serve de coda. Aí eu vou pegar o cobertor e vou jogar fora o negócio, tá? Então eu vou colocar aqui o cobertor na janela. E pega ali. Agora pega ali. Pegar o estilingue. É pra você atacar o sorveteiro. O problema que acaba. Tá bom. Olha que interessante. O liquidificador tá aqui, mas foi o gordinho que pegou. Eu acho que é porque nós somos o que? Isso de vermelho? Aqui é a Liz. Aqui é aquele menino que eu esqueci o nome do outro jogo. Esse aqui eu não sei quem é, mas esse aqui eu acho que é gente, né? Pelo cabelo, parece. Porque olha o liquidificador aqui. O liquidificador é o que o gordinho pegou no final do 1. O que que ele tá fazendo aqui? Vamos lá. Vamos descer. O que que foi? Por que que eu não... Ih, me travou. Por que que me travou? Não, me travou mesmo. Mãe, aperta lá na porta. Gente, mas ele me obrigou a entrar dentro da casinha. Não me deixou nem andar. Eu queria andar. Olha, gente. Tinha legenda ou não, né? As crianças gordas. Vou me divertir fazendo sorvete. Então tá, né? Bom, o início tá muito igual, né? O início tá bem igual o outro. Será que eu já posso... Ah, agora me deixou entrar. Gente, ele me obrigou. Ele me... Gente, só faltava ele tá aqui. E eu tô... O quê? Passeando aqui de boa? Não, tá... Ah, ele só aparece depois que pega o mapa? É. Ei, eu tô entrando aqui na... O mapa tá... O mapa tá bem diferente. Ô, Rod, vai passear em outro lugar. Mãe, tô falando... Eu não posso ir muito longe. Eu queria abrir a porta. Por enquanto que ele tá correndo atrás de você, ele não vai se afastar. É, o problema é que ele não tá me deixando sair muito... Ir pra muito longe, né? Ele não tá me deixando ir pra lugar nenhum. Eu acho que eu vou ter que entrar na casinha. Bom, pelo menos eu já consigo botar... Ah! Ah, ele veio de frente! Ele deu a volta danadinho. Ô, sorveteiro, me deixa botar aqui o... O mapa. Ai, ele abutou tudo. Ó, pelo menos o mapa já tá... Ah, ele deu a volta de novo! Gente, eu vou conseguir entrar no caminhão? Não sei se eu vou conseguir entrar no caminhão. Isso, vem atrás de mim que eu vou tentar entrar aqui, né? Ah, e ele desistiu? E aí, ele vai me pegar aqui dentro? Ah, tá, né? Porque, gente, eu escolhi o modo normal. Será? Parece que eu escolhi o difícil. Eu não consigo sair. Eu não consigo entrar no carro, no caminhão ainda. Gente, de lá o resto, né? Eu sou meio estranha nesse jogo aqui. Eu tô aqui me esforçando. Gente, um dia eu vou gravar um do mapa fantasma pra mostrar como que é o jogo. Como que... Como que o jogo criou o dois. Aí, ele já me viu. Gente, eu não vou conseguir entrar nunca nessa casa, né? Nessa casa não, nesse caminhão. Gente, dá pra entrar aqui? Dá, mas também não tem pra onde sair. Com cuidado, porque senão eu te vejo. Tô entrando com muito cuidadinho. Então, vamos para o... Nem sei. Eu acho que não. Mamãe, aí tem coisas que tem que pegar. Vários lugares, né? Eu fui pro cinema por ser... Pegou um ponto de partida ali. Oi. 1954. Ou seja, há muito tempo atrás. Mamãe. Oi. O... Ele tá falando... Que ele não come muito pra ser gordinho. É, né? Eu não como tanto pra ser tão gordo. É ele, né? É o Rod. Criança. Gente, olha só. Ele só comeu... Eu não quero ser assim. Gente, tadinho, né? Ele... Comeu um sorvete do experimento do pai. Ou seja, né? O pai usava os experimentos dentro de casa, né? Com o próprio filho. E ficava sofrendo bullying, né? Na escola. Tadinha da menina. Lembre-se, se você estiver preso, você poderá acessar a janela da lona. Não entendi isso, não. Uou! Mas já começou assim, já? Então, eu ainda não sei o que fazer aqui. É, eu acho que eu sei como de joia do solverdeiro aí. Tinky Nuddles. Que bonitinho! Sim! Em cima do carro! E é, né? Camão? Mamãe, saiba em cima do carro! Saiba em cima do carro! Boneco de pelúcia. O problema é que ele tá num... Gente, tá mais difícil ou impressão minha? Mamãe! Porque, gente, ele me vê de muito perto. Jay, me ajude a sair daqui. Eu vou te ajudar, menina. Mas pra eu te ajudar, eu tenho que achar uma série de... Mamãe, te esconde! Não dá? Gente, ele não... Mamãe, dá pra se esconder ali? Tá bom, eu sei que dá, mas eu preciso fazer as coisas. Só que, gente, eu não consigo. Mamãe, só se esconde, eu não quero saber. Eu só quero saber. Gente, eu escolhi o modo difícil. Será que eu escolhi o modo difícil? Porque eu não consigo fazer nada. Ele me vê pra onde eu vou, ele me vê. Cadê ele? Eu vi que tem... Aqui, ó. Mamãe! Não tem nada. Mamãe, você tem que ver em todos os carros. Tem que ver em todos os carros? É, nas malas. O problema é que eu tô tensa. Por quê? Por que eu tô ouvindo barulho de mel? Eu ia falar isso. Por quê? Peraí, por que que a caixa de ferramenta abre... Ai! Cadê ele? Ele tá cantando. Gente, cadê? A gente é muito tenso esse negócio. A gente não... Tem que botar alguma coisa ali. Ai, mamãe! Uau! Ai, ai, ai. Peraí. Tem alguma coisa aí. Mamãe, tem alguma coisa aí que você precisa? Tem, tem. Calma. Ai, lucro. Mamãe, esse unicórnio aí foi o que eu mais amei. Você amou? Eu amei. Deixa só eu guardar... Jogar lá dentro do... Aô! Ele já me viu. É assim. Eu não consigo fazer nada. Então, depois, deixa eu te mostrar como desviar do ódio. Tá bom, que você é muito esperta. Também, né? E você não tá me deixando ir, como você tá escondida. Aí, eu só quero jogar aqui. Será que dá tempo? Eu vou... O que o homem de sorvete quer de mim? A mesma coisa que quer de todo mundo, né? Congelar todo mundo e fazer, sabe Deus, o quê? Ritual, sei lá. Aqui não tem nada. Deixa eu pegar aqui o unicórnio. Porque a minha filha achou bonitinho. O boneco de pelúcia de unicórnio. Ele tá com a cara preta. Deve ser que essa tá muito longa. É. Eu quero guardar... Gente, é muito carro pra olhar as malas. Ai, caramba. Menina, eu não sei. Você me perdoa, Liz. Mas eu ainda... Mãe, te esconde o meu. Preciso saber o que ele quer de mim. Mãe, não chega nem perto dele e se esconde. Porque eu não quero saber de nada. Você não quer saber de nada? Não. Olha ele lá. Olha, ele tá indo. Só faltava também ele me ver aqui, né? Porque ele me vê de longe. Também, né? Ele deve ser. Ele deve te ver pela cabeça. Ele me vê pela cabeça? É que você tá me chamando de cabeçuda? Não. É porque os carros são pequenos. Ah lá. Só faltava. Aí, tem um gato. Tem um gato. Mãe. Oi. Eu não acho assim. A gente não vai chamar. Mãe, não dá pra entrar, não. Ah, não? Não. Um dia eu já tentei, mas não. Ai, minha filha sabe mais do jogo do que eu, gente. Também, né? Um dia eu já explorei. Opa. Mãe, precisa. Precisa dos Peacles? Precisa. É só você ver esse negocinho aqui. Aí você vai ver que é assim. Nossa, só vou cá e não pode cair. Mas faz barulho. Eu tô ouvindo. Será que ele ouviu? Não. Opa. Isso também é preciso. Caraca. Lá vem ele. Não é possível, não. Mas como você não ouviu? Hã? Mas como você não ouviu? Não. Não. É porque ele saiu de uma porta lá. Sei lá. Cara, eu não sei onde ele tá. Jay, me ajude a sair daqui, por favor. Eu vou ajudar, dona moça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem alguma coisa pra cá, não tem? Ele tá indo... Uau! Onde é que ele tá? Ai, tem que tá aqui do meu ladinho. Eu não vi. Oi. Pegar chave de fenda. Tá atrás de um carro. Ah, porque aqui, ó. Aqui apareceu essa ca... Ah! Como que você era uma chave, mãe? Não sabia. Eu também não. Ah, aqui, ó. Ah, é aquilo dali que eu tô... O problema sabe o que é? Uai! Uai! Sai! Sai! Oi! Tá bom. Dá pra passar aqui por trás? Ah, ainda bem que dá. Porque eu já vim sem saber se dava. Eu quero entrar nessa casa aqui. Mas ele tá vindo. Gente, coisa chata. Eu quero entrar nessa casa. Ah lá. Eu só quero saber se ele vai entrar na casa. Porque ele tá entrando nessa casa. Ele vai bem entrar. Então, eu vou esperar ele sair. Pra ir lá e olhar o que tem na casa. Olha! Nan cola! Agora que eu vi, ó. Deve não, né? Com certeza. É por causa da Evil Nan. Que, por sinal, eu também tô querendo jogar esse jogo. Ah, ele tá seguindo reto ou ele vem pra cá? Agora eu entro na casa. Ou não, né? Despertador. Despertador. Pra levar o despertador, você precisa encontrar um item pra trocar. Aqui não tem nada. Acesso restrito. Não pode entrar. Ai, sai. Sai antes que ele chegue. Sai. Então, vamos pra outro lugar, porque eu acho que eu já peguei tudo aqui. Ou não, pegaram a chave de fenda. Eu já peguei. Então, agora, vamos para o cemitério. Tem um gato? É porque aqui também eu tava escutando miá, mas a única coisa que eu achei foi o despertador de gato. Próxima parada, cemitério. Ai, Deus. Vamos lá. A gente sai de cara pra... Olha. Peraí. Capturar o gato. Olha, tem uma senhora aqui, lápide. Parece que o gato está observando a lápide dessa mulher. Mamãe. Ah, olha o gato lá em cima. Você precisa de uma comida de gato. E tá lá no circo. Tá lá no circo? Tá. Gente, o medo que eu tô cagaço dele aparecer aqui. Oi? Tá tocando a musiquinha? Já fico tenso. Gente, coisa horrível, né? Se esconder dentro de uma lápide. Mas, olha lá, ele tá passando. Gente, ele tá passando. Que agonia ele tá passando. Ele tá chegando perto. O que eu não gostei daqui é que os espaços são muito pequenos. E aí, que eu não sei. Saio, não saio. É porque ele não passou aqui na frente. Bom... Bom... Tá... Bom, não vou me esconder mais lá, não. É... Tem mais alguma coisa aqui? Não... 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 Essa é a igreja. O que que tem aqui dentro? Igreja? Nem sei. Capela? A porta abre. Tem alguma coisa pra cá? Não. Essa porta abre. O medo que eu tô... Gente, eu tô num cagaço. Isso aqui é nada. Abre. Não. Uou! Ai, 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 ai. Ai, como é que eu saio daqui? Socorro. E ele me viu. Que maravilha, ele me viu. Se esconde na lápide. Se esconde na lápide. Que coisa horrível. Mas é pra lápide que eu vou? Eu não. O personagem. Eu não. Só o Jay. Bom, acho que ele não tá me seguindo mais. Mas é agora que eu não sei. Oi! Tá passando. Que agonia. Ele tava olhando pra uma lápide. Ele tá voltando. Agora vai ficar o quê? É passeando em círculo aqui do lado da lápide agora. Só porque eu quero sair. Vai pra lá, sorveteiro. Eu, hein. Gente, ele se presta a baixar pra passar pelo buraco? Porque se ele saiu daqui pra lá, ele se prestou a baixar, né? E agora? E agora? Onde é que ele tá? Meu Deus do céu. Que agonia. Opa, peraí. Tem uma dica aqui. Acessar o altar. Eu acho que é... O que é... Uau! Gente, ele... Acessar o altar. É isso aqui, ó. Ai, gente. Ele tá vindo pra cá. Dá pra se esconder por aqui? Gente, tem algum lugar aqui que eu possa me esconder? Não, né? Ah, tá. Então. Olha, ele deixou cair aqui uma caixa de fósforos. Lápide. Pai, você foi a minha única família. Ele nunca conheceu a mãe. Éramos um ótimo time. Deu pra ver, né? As crianças zoando ele. Todos recebem o que merecem um dia. Não é mesmo, pai? Como assim? Como assim? O que ele fez com o pai? Eu preciso da caixa de fósforos. Eu já tenho a caixa de fósforos. Uau! Por que você tá aí? Por que você tá aí? Não era pra você tá aí, não. Caixa de fósforos. Já tem a caixa de fósforos. Ou seja, já tem a caixa de fósforos. Não preciso de mais nada aqui, não. Eu tô escutando os passos dele. Eu só não sei onde ele tá. Não, aparentemente ele não tá aqui. Não. Eu vou ajudar. Vamos pro circo. Gente, eu já consegui entrar em dois mapas. E não ser pega pelo sorveteiro. Nunca tendo jogado. Eu evoluí num nível gigantesco. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Porque esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Assim como a gente tá também. Tá muito divertido. E principalmente por estar aprendendo um pouco da história do sorveteiro. Entendendo por que ele é do jeito que ele é. E é bom saber também que a gente vai descobrir muito mais coisa pela frente. Pessoal, não deixa de se inscrever no canal. E de deixar o seu gostei. Muito obrigada a você que nos acompanha. Até o próximo vídeo e... Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau.